O clima no Piauizão vibrante está muito bom, tanto que os jogadores e a comissão técnica estão aproveitando a fase de resultados positivos para reforçar ainda mais a equipe. O meia maninho chegou para mostrar serviço e ajudar o Piauí a se destacar na competição. Mas chegando em determinado período na competição que os pontos são fundamentais, então nosso objetivo hoje é manter o padrão, ficar entre os quatro, e tem um jogo importantíssimo aí pela frente, respeitando todos os adversários, mas o Piauí vem mostrando a sua qualidade e a gente espera manter para que todo mundo saia daqui feliz. Após o último resultado conquistado jogando fora de casa, os jogadores do Xugarrato estão mais confiantes que podem chegar ao título, é o que afirma o lateral Jorginho. Vem demonstrando isso nesses dois últimos jogos, acrescento que a equipe teve no início do seu campeonato. Chegou alguns jogadores que deu um pouco mais de qualidade, um pouco mais de experiência na nossa equipe, e a gente espera que agora, quanto Coriçabá, não seja diferente na quarta-feira. Como o time do Piauí vem conseguindo manter uma regularidade em seus jogos, um dos pontos fortes da equipe é o sistema defensivo, e o zagueiro Rafael fala desse momento. A gente vem sempre trabalhando forte aí, todo dia, para que nossa zaga seja um ponto muito forte, para a gente não pegar muito gol. Tem muitos jogadores bons, não só eu, como o Vitor, o Thiago também. Aí estamos trabalhando forte para que cada dia que passa sempre melhore. Já para o treinador, cada jogo é encarado como uma decisão, e este diante do Coriçabá promete ser muito difícil. O futebol é sempre assim, situações difíceis, é complicadíssimo jogar contra uma equipe que está na situação em que se encontra o Coriçabá com apenas um ponto. Geralmente não reflete a qualidade que a equipe tem, são momentos difíceis em que a equipe acaba se encontrando, e é muito mais complicado, né? Quando a gente enfrenta uma equipe que tem baixa pontuação na tabela. Mas a gente vai ter que ir para lá com vontade redobrada para a gente poder conquistar essa vitória fora de casa e entrar no grupo dos quatro.